Revomex. E a nossa top 1 do ranking é conhecida como a garrafa térmica da NASA na internet. A garrafa térmica Revomex é definitivamente uma das melhores opções e mais resistentes do mercado atualmente. Com seu design impressionante e uma reputação que tem dado o que falar na internet, ela é conhecida como uma das melhores para quem quer importar diretamente do AliExpress. Uma das principais características que fazem da Revomex se destacar é a sua resistência excepcional. Ela é considerada a garrafa térmica mais resistente disponível do momento, capaz de suportar até mesmo as condições mais adversas. Se você está planejando uma aventura ao ar livre ou uma viagem longa, pode contar com a durabilidade incomparável dessa garrafa. Além da resistência, a Revomex também é conhecida pela sua capacidade de manter a temperatura dos líquidos por longos períodos, o seu isolamento a vácuo e parede dupla garantem que as bebidas permaneçam quentes ou frias pelo tempo desejado, permitindo que você aproveite as suas bebidas na temperatura ideal onde quer que você esteja. A praticidade também é uma característica marcante da Revomex. Com um sistema de abertura e fechamento fácil, você pode acessar a sua bebida com apenas um toque nos botões. Não há necessidade de torcer ou girar a tampa repetidamente, tornando a experiência de uso muito mais conveniente. Mas é importante mencionar que apesar de todas essas super vantagens, a Revomex possui algumas restrições. Segundo o fabricante, ela não deve ser colocada no freezer ou no micro-ondas. Essas restrições são importantes para garantir a integridade da garrafa e evitar danos. Mas também, com toda a capacidade de conservar a temperatura que ela oferece, nem tem porque colocar ela no freezer, não é mesmo? Você já com certeza deve ter visto vídeos de testes dessa garrafa mantendo o gelo intacto, mesmo após ficar dentro de panelas com água fervendo por um longo período de tempo. Não é à toa que ela foi eleita a nossa top 1 do ranking. A garrafa é braba mesmo. Então, você pode fazer vídeo com a água, porque ela estava em uma parte muito mais rápida. Você pode fazer vídeos com a água e uma regra de água e uma parte que ele foi feita. Você pode fazer vídeo com a água e uma água e uma pessoa que está ali. Você pode fazer vídeo com a água e uma água e uma mesma coisa que você pode virar. Então, você pode virar o geloverständo com a água e uma pessoa que está aqui. Obrigado.